Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui. Acompanha só esse vídeo, olha o perigo que esse cara passou. Falta de estudo, de aprendizado, de entender um pouco mais a natureza. Escuta só. Quer dar o bote em mim aqui? É? Oi, Thiago. Cascavel. Cresça, pô. Cascavel não é dessa grossura não, Thiago. Ah, é de boia sim, rapaz. É de boia. É? É de boia. Olha. Eu não arriscava não. Thiago, sai de pé, Thiago. Tá filmando? Rapaz, olha só o que que nós viu. Tirou foto? É de boia. Se fosse outro, já tinha mordido o pau, né? O que que eu falei pra você, Thiago? Toda vez. Pode abrir o vidro aí. É de boia, é de boia. Tadinha. Não faz nada, não. Ela não dá bote, né? Não, é de boia, mansinha. Ela tá armando pra dar o bote, ó. Sai daí, Thiago. Ela tem que colocar no meu orcúrlo. Caramba. Quase matei, coitado, hein? O que que eu falei pra você, tio? Que foi de filha, o que que é? É, não é veneno. Rapaz, é ripa não chorar, cara. Esse cara passou um perigo tão grande, cara. Isso foi em Sinop. Eu já morei lá em Sinop. Da 400... Da 500 quilômetros daqui, da onde eu moro. Rapaz, ali tem cada cobre. Essa aí, ó, pra quem não entendeu, pra quem não sabe ainda, é a surucucu pico de jaca. O veneno dela é terrível, hemorrágico. Cara, é terrível. Terrível, terrível. Ela é quase como a Urutu Cruzeiro. Se não aleja, mata. Porque fica feio demais, cara. Fica horrível. Eu já vi alguns vídeos, algumas fotos, cara. Onde ela pica, se não tiver assistência rápida. E mesmo quando tem a assistência, ou você vai perder o membro, ou vai ficar aquelas deformações, aquelas coisas terríveis no corpo, cara. Então, graças a Deus, aqui na minha região, mais pra baixo, não tem. Ela já começa a ter mais na Amazônia, no local da Amazônia Legal, onde tem a Mata Amazônica. Eu moro mais no Cerrado. A Mata Amazônica vai começar mais ou menos a 270 quilômetros daqui, subindo reto aqui, né. Então, cara, que bagunça, cara. O cara achando que é uma jibóia. Primeiro ele achou que era uma cascavel. Aí foi mexer, achar que é o MacGyver do mundo, é o Rambo. E os caras, não, não mexe. Aí depois achando que é uma jibóia, cara. Você viu que ela armou um S, ela armou dois S. Esse tipo de bote dela, chega a quase dois metros. Ela se lança quase que totalmente do chão. Você vê que tem uma hora que ele... Vou até colocar aí pra vocês verem. Ele tá assim com o pauzinho pertinho, o braço dele pertinho, assim. Cara, pelo amor de Deus, como é que pode, moço? Aquilo ali foi sorte. Foi muita sorte. Ele não tem enfesado ela um pouco, mas você vê que ele joga o pauzinho na cara dela. Se ele tivesse enfesado isso aqui mais, ela tinha voado. Tem indícios, tem ocorrências dela ter voado no peito das pessoas. Você imagina, um metro... Um cara de mais ou menos um metro e oitenta. Ela pula do chão até você no seu peito. Cara, é fatal. Você imagina, ela pica no peito, já vai pra toda a corrente sanguínea aqui no tórax. Mas acabou, meu amigo. No pulmão, já fecha tudo, acaba com tudo. Você tá doido, meu amigo. Aí, eu ando com medo de cobre esses tempos pra cá, rapaz. Eu vendo esses vídeos, esses trens, você tá doido, homem. Mas e você? Quando você vê uma cobra no mato aí, ou então perto de casa, no terreiro, numa chacra, fazenda, sítio, você faz o quê? Pelo amor de Deus, não pode deixar, não, homem. Tem que se afastar desses trens. Jogar esses trens pro boquerão, homem de Deus. Um abração pra você. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, desse canal, assiste esse outro vídeo aqui, só vídeo top de linha aqui no canal Indomáveis. Abração.